Cementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione Mensagem de Fé e Esperança, 4 de dezembro Saudação Trinitária Esta é a nossa sementeira, na nossa missão de evangelizar Neste tempo que estamos iniciando, o tempo do advento Veja a cor roxa que nós estamos usando para representar essa espera Uma espera suave de quem sabe que vai ser atendido A chegada do Salvador Obrigado a você que ouve a sementeira Obrigado a você, sobretudo, que partilha e compartilha a sementeira Eu penso em todos vocês que mandam recados dizendo Tenho um grupo de tantas e tantas pessoas Somos todos semeadores Semeemos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai De Jesus Cristo, Deus bendito nosso Senhor E do Divino Espírito Santo Estejam convosco Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no mesmo Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a você Um oficial romano aproximou-se de Jesus e suplicou Senhor, o meu empregado está em cama Jesus respondeu Vou curá-lo O oficial disse Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado Palavra da salvação Glória a você Para entender a palavra de Deus Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Diga, Senhor, uma palavra Só uma palavra Esta frase é tão bacana É tão bonita Essa frase que aquele centurião disse Quando chamou Jesus para ir a sua casa E socorrer E curar E salvar O seu servo O primeiro amor do centurião Pelo seu servo Que não o tratava como um empregado Qualquer do tipo Perdeu, trocou, manda outro Como a gente vê acontecendo Tantos casos por aí Como se as pessoas fossem apenas Coisas usáveis e descartáveis Como diz o Papa A cultura do descartável Mas sobretudo Essa humildade Eu não sou digno Essa frase que nós repetimos Um pouco antes de receber a Eucaristia Senhor, eu não sou digno Ninguém é digno É Deus quem nos dá a graça Quem nos dignifica Quem nos acolhe Portanto, a pretensão de queremos ser dignos E assim classificar os indignos É sempre um pecado de presunção De vaidade, de orgulho De discriminação Acolhamos os irmãos Acolhamos os irmãos Ninguém é digno É Deus que nos faz dignos De ser pais, filhos, padres Amigos, servos e evangelizadores É Deus quem nos dignifica E que Deus cuide de nós Nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concedeu Por obra do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Oremos Infundir Senhor Em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos Afim de que Conhecendo pela embaixada do anjo A encarnação de Jesus Cristo Vosso Filho Possamos Por sua paixão e morte Chegar à glória Da ressurreição Por Cristo Senhor nosso Amém 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 Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O por nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livraremos Do mal Amém Pensamentos espirituais De São Luís Orione Olhar de Deus Olhar de Deus É orvalho que fortifica É raio luminoso Que fecunda E vivifica De fato Olhar de Deus Eleva E fortifica Caminhemos pois Sob o olhar de Deus E cumprindo sempre A sua vontade Que Ele nos ajude E nos abençoe Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Ave Maria E avante Música